Amigos do canal Chão Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu jornal do Maza, para tanto nós vamos utilizar o estado de São Paulo, o famoso estadão, deste sábado, dia 2 de outubro de 2021. Portanto, no dia em que está sendo gravada a edição. Edição de número 46.736, onde na página A24, portanto, no setor metrópole, nós destacamos um fenômeno que vem acontecendo no interior de Minas Gerais e de São Paulo, que é bastante raro. Tempestade de poeira encobre cidades em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Fenômeno causou destruição e falta de energia em diversos municípios. Causa são temporais com ventos fortes e solos secou. Por que nós falamos também de Minas Gerais? Porque esses dias aconteceu na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Bem, vejam uma foto que ilustra a tempestade seca de poeira, não a cidade da região de São José do Rio Preto, que é Monte Aprazível. A cidade, próxima de Rio Preto, também sofreu com as rajadas de vento e com a areia ontem à tarde. Além de não chover, agora está chovendo pó. A reportagem é do José Maria Tomazela, correspondente do Estadão, para o interior do estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Há dois olhos que destacam-se no texto. Repetição. Um fenômeno semelhante, forte Vendaval levantando poeira, a grandes alturas, conhecido como Rabupe, também atingiu Ribeirão Preto e Franca no domingo passado. Vendaval. 80 km por hora foi a velocidade que atingiram as rajadas de vento, carregando poeira em Presidente Prudente e em trechos da rodovia Raposo Tavares, que liga a região de Prudente à cidade de São Paulo. Tempestades de poeira voltaram a encobrir cidades e a assustar os moradores na tarde de ontem, 1º de outubro, no interior de São Paulo. O fenômeno atingiu as regiões de Presidente Prudente e Arassatuba, no oeste paulista. Cidades da região nordeste de Mato Grosso do Sul também foram afetadas pelas nuvens de poeira. Desta vez, o fenômeno veio acompanhado por fortes rajadas de vento e pancadas de chuva. Até o fim da tarde, havia registro de uma vítima ferida pela queda de uma telha. Várias cidades ainda estavam sem energia. A tempestade de poeira já havia atingido as regiões de Ribeirão Preto e Franca, no norte do estado, e sul de Minas Gerais, no último domingo. De acordo com a meteorologista Stael Cias, da Metsu Meteorologia, o fenômeno conhecido como Rabub é causado por temporais com ventos fortes que, em contato com um solo muito seco, formam uma espécie de rolo compressor de sujeira que pode chegar até 10 quilômetros de altura. Eu acredito que todos vocês já tenham visto. Parece com um tornado em pequena escala. Muito comum em áreas onde se está preparando o solo para o plantio. Foi o que aconteceu em Presidente Prudente, Andradine Penápolis, por volta das 15 horas. A densa nuvem de poeira encobriu as áreas urbanas e atingiu a zona rural. Em Penápolis, o vento forte causou destelhamento de casas, quedas de árvores e rompimento da fiação elétrica. Segundo a prefeitura, a região central ficou sem energia, deixando o trânsito em situação de caos. Em Presidente Prudente, a tempestade de poeira derrubou fios energizados e árvores, quebrou vidraças e arrancou placas de publicidade. Houve danos no aeroporto estadual, com a quebra de vidros no saguão de embarque e desembarque de passageiros. Na rodovia Raposo Tavares, a SP 270, um caminhão tombou após ser envolvido pela tempestade. Houve danos no recinto de exposição. De acordo com a Defesa Civil, o vento teve rachadas de 80 km por hora, que já é suficiente para destelhar muitas casas e trazer medo, é claro. Em Dracena, o temporal com nuvem de poeira causou destelhamentos e danos em casas e prédios públicos. No centro, dia do idoso, uma funcionária ficou ferida após ser atingida por uma telha. Ela foi levada para o pronto atendimento municipal. A tempestade de poeira atingiu também Regente Feijó e Teodoro Sampaio, cidades da região de Prudente. A Energiza, sul-sudeste, informou que a rede elétrica foi atingida por queda das árvores e lançamento de galhos, causando interrupção no fornecimento de energia. Em Peneira Barreto, nas proximidades de Arassatuba, moradores elataram susto com a chegada da tempestade de poeira encobrindo o céu. O comerciante Moacir da Silva, morador da cidade, usou o celular para filmar a chegada do temporal. Segundo ele, depois que a nuvem de poe se dissipou, começou a chover. A prefeitura registrou quedas de árvores e destelhamentos na cidade. Conforme o climatologista Wagner Camarini, a tempestade de poeira é um fenômeno comum nesta época do ano, quando o solo está mais exposto pelo longo período de estiagem. Segundo ele, a chegada de uma frente fria causou uma espécie de choque térmico, produzindo rajadas de vento. Normalmente, segundo explicou, o fenômeno acontece no período de transição da estação seca para a mais úmida. Poeirão. Em Mato Grosso do Sul, tempestades de poeira foram registradas em Três Lagoas e Nova Alvorada do Sul, próximas da divisa com São Paulo e também na capital, Campo Grande. Em Três Lagoas, os ventos chegaram a 68 km por hora, segundo a defesa civil estadual. Após a passagem da nuvem, com pó e detritos, caiu um temporal. Foram registrados estragos no prédio da Secretaria Municipal da Cultura e as atividades foram suspensas. Na capital, o Poeirão encobriu vários bairros e obrigou moradores a se trancarem em casa. Pois é, pessoal, este nosso país, em relação à questão climática, está realmente de cabeça para baixo. Ou nós tomamos atitudes em relação a isso, ou nós teremos problemas que só víamos em filmes, como este. Bom, nós vamos ficando por aqui, desejando a vocês tudo de bom, um grande abraço, fiquem bem. Se puderem e quiserem, se inscrevam no canal, deixem seu like, seu joinha, acionem o sininho das notificações, um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Quem vos falou foi o professor Carlos Mas, um grande abraço, tchau!